Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre Meus amigos, Sr. Ed Boon aí, rapaz O criador de Mortal Kombat soltou recentemente mais um especial dos 30 anos da franquia aí, rapaz No seu Twitter, com curiosidades sobre a produção Coisas muito legais que ele vem trazendo aí pra gente Depois de muito tempo, rapaz O último que nós fizemos vídeo aqui, inclusive Foi ele mostrando o desenvolvimento do Raiden A questão do chapéu dele lá, o negócio como ele quebrou e tudo mais E dessa vez aqui, o foco vai ser um pouco diferente Ele vai trazer mais um personagem pra gente Pra poder contar a história de como esse personagem surgiu E como é que foi o desenvolvimento dele Então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal É uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E lembrem-se que a Brasil Game Show 2022 está chegando aí no mês de outubro Entre os dias 6 e 12 de outubro E nós aqui do Meia Lua estaremos lá todos os dias Pra poder conferir as novidades E também, principalmente, eu poder dar um abraço em você Querido inscrito, nesse evento maravilhoso Então contamos com a presença de vocês lá Pra gente poder se ver, trocar uma ideia, tirar uma foto Vai ser muito legal E, sem mais delongas Bora lá, meus amigos, começar esse negócio aqui Porque nós temos muito conteúdo pra poder ver Nós temos aqui 1 de 9 tweets Que o Edboom colocou pra gente De informações, curiosidades e tal Da produção do Mortal Kombat 1 E como vocês podem ver aqui também O foco desse vídeo hoje será a nossa querida Sonya Blade Cara, como é que surgiu a ideia da personagem Como é que surgiu o famigerado golpe lá das pernas, né? Que ela pega o cara, joga pro outro lado e tal Muito interessante Então vamos lá, ó Começando aqui por esses tweets Vamos aqui no primeiro E depois a gente vai assistir o videozinho E ver o restante Que tem algumas curiosidades bem legais aí Com relação à vinda da Sonya no Mortal Kombat 1, tá? Continuando com a comemoração dos 30 anos de Mortal Kombat Neste vídeo nós iremos dar uma olhada Em como a Sonya surgiu Aqui tá traduzido ao pé da letra Eu vou ajustando aqui enquanto eu vou lendo Incluindo o seu infame movimento Leg Grab Que ela vira de ponta cabeça Pé com as duas pernas e joga do outro lado Em 10 de abril de 1992 Testamos uma versão inacabada do Mortal Kombat Apenas 6 lutadores Em um fliperama de Chicago Chamado Times Square Aqui eles tão falando que eles liberaram lá Nesse fliperama, né? Uma versão inacabada com 6 personagens Não eram 7 ainda Pra galera lá, entendeu? E aí, ó Deixa eu mostrar esse videozinho aqui pra vocês Vamos conferir juntos, né? Ó 6 meses depois do desenvolvimento de Mortal Kombat começar Vamos lá Musiquinha famigerada, ó Temos aí a telinha Sem a Sonya ainda, ó Tá vendo? Eles já tem até uns dizeres aqui embaixo, ó Que eles colocaram lá disponível esses lutadores Pra poder pegar as reações iniciais dos fãs Entendeu? Dos jogadores Com relação ao jogo, ó Ó O local de testes Foi num arcade chamado Times Square Como eles disseram, ó Apenas pelo final de semana Aí tem as placas ali com as atrações Mortal Kombat e tal Outros jogos Street Fighter Champion Edition, né? Que tá mostrando ali Depois do final de semana de testes Uma coisa estava certa Nós precisávamos de um sétimo personagem Então Voltamos para o estúdio Aí, né? Aí mostrando a nossa querida Sonya Fazendo a captura de movimentos e tal Tudo certinho, bonitinho Ó Vamos tentar o que você tava falando, Ed, ó Ó Você vai provavelmente virar de ponta cabeça Ele tá explicando ali o golpe que ela vai ter que fazer Que é o leg grab, né? Ó, você pode fazer isso Pá Aí, ó Virou Só que ela fez o giro completo, né? Perfeito Pá, beleza Falaram ali Ó Agora, mais uma vez ali pelo meio Aí você vai fazer de ponta cabeça Mas ele fala aqui, ó Que é apenas a parte inicial, entendeu? Não é pra ela poder terminar É pra ela meio que parar rapidinho ali Pra eles poderem capturar essa pausa que ela faz no ar Entendeu? Ó Ok, isso é bom Ó, isso é bom O que agora? Olha lá Pra ela poder parar No meio do caminho Ok, beleza Aí, ó Parou E voltou Mano, é muito legal esse tipo de curiosidade, cara Eu gosto demais Ó, esse vai ser um bom movimento, né? Ó, você vai ficar impressionada Quando você ver o que nós vamos No que nós vamos transformar isso Ele diz, né? Aí eles mostram o movimento completo, cara Depois dele ter sido feito Cara, que da hora, irmão Que da hora E agora We finally had the full roster, ó E a gente tava pronto pra poder Colocá-lo para teste com a Sony Blade, ó Ó, muitas semanas depois Nós retornamos a Times Square Aí eles falaram que a palavra deve ter se espalhado Porque quando eles chegaram lá com o arcade Já tinha gente na fila esperando, entendeu? Então assim, cara Muito, muito legal, sabe? Por mais que a Netherrealm O Warner esteja decepcionando a gente aí recentemente Porque eles não anunciaram nenhum jogo até agora A gente não sabe se é Mortal Kombat 2 A gente não sabe o que vai vir, né? Eu acho muito legal, cara O Ed Boon estar trazendo Esses tipos de conteúdo aqui pra gente Em comemoração aos 30 anos Por mais que a gente queira uma coletânea e tudo Porque eu particularmente, pessoal Não sei vocês Gosto demais de ver esse tipo de conteúdo assim Sabe? De curiosidades das produções e tal Principalmente de Mortal Kombat Que é uma franquia que a gente gosta pra caramba E do primeiro jogo, mano Como é que surgiram as coisas Mas aí Além desse videozinho aqui, pessoal Vamos lá Porque a gente ainda tem mais algumas coisas pra poder ver Ele traz aqui mais informações acerca da Sony Curiosidades da personagem e tudo Ó, vamos lá Dar uma lida aqui Que são mais Oito tweets pra gente olhar Vamos lá É uma loucura ver aquela primeira filmagem de teste de arcade Agora, 30 anos depois O teste foi ótimo Mas ficou claro que o jogo precisava de outro lutador Quando eles levaram lá pro Times Square com seis Aí eles perceberam que precisava de mais um pelo menos Então voltamos ao trabalho Projetando, capturando e programando os movimentos Para o sétimo lutador de Mortal Kombat A Lieutenant Sonya Blade Sim, nossa querida e poderosa Sonya, rapaz Vamos lá Para o seu leg grab Sabíamos o que queríamos Mas não explicamos claramente toda a sequência para Liz Que faz a Sonya no caso Eles até falam ali Então, compreensivelmente Ela pode ter parecido um pouco desapontada com a mudança Ainda me lembro de sentir a necessidade De garantir a ela que ia ficar legal Ou seja, explicando aqui Que quando eles mostraram pra ela Eles falaram na verdade Ó, faz assim Mas para na metade Entendeu? Ela deve ter achado um tanto quanto estranho E tanto é que ele fala no final do vídeo lá Ó, quando você vê no que a gente vai transformar Isso aí que você acabou de fazer Dentro do jogo Você vai ver que você vai ficar impressionado Do quanto que vai ficar legal E aí acabou se tornando o leg grab Que a gente conhece, né? Então vamos continuando aqui, ó Liz era uma ótima esportista Super ágil E capaz de realizar o handstand flip Que precisávamos O movimento acabou sendo um dos movimentos Mais icônicos de todo Mortal Kombat Com certeza Imaginem a nossa empolgação Nosso rush, no caso que eles falam aqui, né? Quando tivemos nosso movimento replicado Na tela grande Nos cinemas, no caso, né? No filme de Mortal Kombat de 95 Aqui a gente tem a Bridget Wilson, né? Fazendo realmente o golpe fatídico aí da Sonya Com o leg grab no cano Nossa, é um movimento realmente muito icônico E vê-lo nessa cena No filme de Mortal Kombat No primeiro filme, né? Depois de ter jogado Mortal Kombat 1 e tal ali Nossa, foi muito foda Foi muito foda, realmente Bate uma nostalgia tremenda vendo isso daqui Nós temos mais algumas curiosidades bem interessantes aqui, ó Algumas pessoas podem não saber Que a Sonya passou por várias mudanças Antes de se tornar a Sonya que conhecemos hoje Sua história começou como Curtis Striker Um membro das Forças Especiais Aí eles mostram aqui um sketch pra gente Com algumas informações e tudo E um conceito inicial aqui Do que seria esse personagem, né? E aí seguindo aqui, ó Recentemente, John Tobias, né? Ele marcou o John Tobias aqui Coloriu o seu esboço original do Striker Revelando um visual que lembrava O traje do Jogo da Morte de Bruce Lee Aquele filme fatídico lá Tão famoso do ator aí A ideia era que Curtis estivesse disfarçado Quando entrou no torneio E olha só, mano A roupa é idêntica mesmo, cara Ao que o Bruce Lee utiliza no filme O Jogo da Morte E aí a gente pode ver Que eles tinham muita inspiração Em filmes de artes marciais daquela época, né? Principalmente atores Como Jean-Claude Van Damme Que foi uma inspiração pro Johnny Cage aí Tentaram conseguir ele pro Mortal Kombat Mas não deu certo Eles tinham muita inspiração em Bruce Lee também A gente pode ver o Liu Kang ali Como é que é e tal E a ideia inicial, mano Não era ter Sonia Era ter o Curtis Striker Entendeu? Mas vamos seguindo Que eles têm mais informações pra nós Eventualmente, decidimos Que o nosso sétimo lutador Deveria ser do sexo feminino Então, a história de fundo De Curtis Striker O background que eles criaram, né? De história pra ele Foi usada para a tenente Sonia Blade Muito mais tarde Curtis Striker foi renomeado Jackson Jax Briggs Introduzido em Mortal Kombat 2 Que a gente pode ver o personagem aqui Ele realmente tem uma grande semelhança com o Jax Eles acabaram pegando essa ideia Do personagem aqui do design E transformando ele No nosso querido estourador de cabeças aí Do Mortal Kombat 2, né? E arrancador de braço também E aí, cara Seguindo aqui, ó Temos mais dois tweets pra poder ver O nome Curtis Striker Agora com K Acabou sendo usado Para o lutador Bomb Throwing Que é o cara que joga as bombas, né? E o Button Swing Que é essa tonfa, né? Acho que é tonfa o nome disso ali Que ele tá na mão, né? Que ele vai pra frente ali Pega o cara, roda ele Joga pro outro lado e tudo Que você conhece como Striker Que era um líder de uma brigada De controle de motins Em Mortal Kombat 3 A gente tem aqui O nosso querido Curtis Striker Aparecendo no MK3 e tal E por fim Ele só coloca aqui um fato Uma curiosidade pra gente Na verdade, né? Os personagens de Mortal Kombat Sonia e Tânia Foram nomeadas em homenagem Às minhas irmãs de mesmo nome O Ed Boon disse aqui Inclusive A gente trouxe um vídeo De curiosidade aqui Do Ed Boon, né? A gente fez já há algum tempo Vou deixar inclusive O link no comentário fixado aqui Que tem muitas curiosidades Bem legais Do Ed Boon em si E a gente cita isso daqui Que ele fala também É uma parada muito legal Porque eles pegam coisas Da vida deles assim Como inspiração também Não só artistas marciais Ou filmes de artes marciais Que eles são fãs Eles pegaram tudo isso, né? Juntaram ali num pacote Pra poder criar o jogo deles Com as inspirações Deles próprios Eu acho que esse foi o segredo Do sucesso, inclusive E é isso, cara Olha só que coisa mais curiosa Mais doida, né? Vamos dizer A ideia inicial aqui Era ter o Curtis Striker Não a Sonya Blade, cara E aí Eles levaram lá Pros fliperamas Testaram com 6 Viram que tinha que ser 7 Aí pensaram no Striker inicialmente Falou Não, não Vamos botar uma mulher Entendeu? E assim Nasceu a nossa querida Sonya Blade, cara Muito legal Curti demais De ver essas informações aqui, cara Espero que vocês tenham curtido Ele também, pessoal Quero muito que o Ed Boom Continue trazendo mais curiosidades Aqui dos seus personagens Pra esse especial de 30 anos E vamos torcer Pra que no mês de outubro Quando a franquia completar aí, né? Esses 30 anos Que a gente tá comentando Que eles tragam alguma coisa Relacionada a jogos Pra gente também Mas por enquanto Eu quero saber de vocês aí, pessoal O que vocês acharam Desse especial aqui De mais esse videozinho De bastidores do MK1 Que o Ed Boom Trouxe pra gente no seu Twitter Como uma forma de comemorar Essas 3 décadas Da franquia Eu vou adorar ver os comentários De todos Não se esqueçam novamente De deixar o seu likezão aí E se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ver a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos E se inscrever no canal 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 Legenda por Sônia Ruberti